Quando a gente faz uma avaliação de problema, um levantamento de problema, a gente tem que validar se aquilo é realmente um problema para a empresa e se eles têm necessidade de resolver esse problema dentro de um tempo possível. E se eles entendem, inclusive, nessa avaliação que a gente vai fazer, nesse contato, nessa qualificação, se eles entendem que um software pode resolver esse problema, que é o que nós vimos também no início dos módulos lá, porque ele pode achar que o problema pode ser resolvido internamente, ele pode entender que o problema dele é só de processo e não é de software, não é de tecnologia, ele pode entender que o problema são só das pessoas. Toda empresa é sustentada por três pilares principais, são pessoas, processos e tecnologia. Então são as pessoas envolvidas com processos, fazendo esse processo de forma manual ou usando tecnologia para rodar o processo. Então, às vezes, não importa, não depende da tecnologia melhorar o processo da empresa se eles não têm o processo definido. E também não pode só ter processo definido se as pessoas não estão engajadas com o processo, não sabem que o processo existe. Então tem um monte de rupturas no processo. Então tudo isso vai fazer com que uma empresa funcione de forma redonda. Então, até por isso que eu falo que, às vezes, a nossa responsabilidade como empresa de tecnologia é uma responsabilidade de meio, ela não é de fim. Nós vamos, vendemos um software, levantamos essas necessidades e falamos para o cliente, olha, eu tenho aqui uma solução que pode resolver os problemas que vocês têm, inclusive de processos e até de pessoas, porque as pessoas vão ficar mais eficientes. Elas não vão, o meu software não permite erro, então elas não vão seguir na sequência sem fazer com que aquele processo que elas estão executando esteja de forma adequada. Agora, pode acontecer, se o seu, por exemplo, o seu funcionário não fizer o processo dentro do sistema e fizer manual, eu não tenho como garantir o sucesso. Então eu vou até o momento em que eu implanto e treino o teu pessoal para rodar o processo dentro da tecnologia que nós desenvolvemos, dentro do software que nós desenvolvemos. Agora, o que ele faz a partir desse momento, eu não posso assumir a responsabilidade. Então a minha responsabilidade vai até o momento em que eu te entrego o treinamento e te transfiro o conhecimento. A partir do que acontece após isso, tenha dupla responsabilidade.